Oi, gente! Tudo bem com vocês? Estou de volta pra mais um teste. E o vídeo de hoje começa em clima de suspense aqui, mistério. Mas antes de eu contar essa novidade, se você já gosta dos nossos vídeos, ou se você é novo aqui no canal, já deixa um like aí. Likes ajudam muito a gente, são muito importantes. E se você não é inscrito, é o primeiro vídeo aqui no canal, aproveita pra clicar nos nossos outros vídeos aqui no canal. Não sei onde. E assiste outro. E se você gostar, se inscreve aí também. A gente costuma ter vídeo todo sábado e alguns extras, quando a gente consegue fazer. E agora, contando sobre esse produto, já tem algumas pessoas indicando pra gente. A primeira pessoa mandou no meu Facebook pessoal uma mensagem falando Nossa, tem um Doritos novo. Nunca tinha ouvido falar. Fui pesquisar no Google, não tinha nada sobre também, tanto que o único resultado que vocês encontram hoje é o nosso, né? Sobre o nosso texto no blog. Que a gente fez um texto no blog lá, contando sobre a novidade, mas a gente nem conseguiu falar muita coisa, porque não tem nenhuma informação na internet ainda. Por exemplo, eu tô aqui na página do Doritos agora, e eles tão suando todo mundo que pergunta nos comentários, tipo, respondendo de uma forma engraçada e misteriosa também. Ó, uma menina perguntou, O que é o Doritos Mystery? Aí eles responderam, Júlia, mas se eu te contar aqui, qual a graça de chamar ele de Mystery? É, faz sentido, né? E o outro menino falou também, Doritos Mystery branco tem gosto de mostarda alemã, pessoas. Eu tenho quase certeza disso. Nossa, mostarda alemã. Uma pessoa tá boa pro paladar, eu vou trazer ela pra testar com isso comigo. Aí eles responderam, Quase certeza de que você não faz a menor ideia de qual o sabor. Brincadeirinha, certeza absoluta mesmo. Aí ele continuou, Sim, eu fiz o teste e tenho o mesmo gosto. Aí o Doritos respondeu, Até daria pra dizer que foi um bom palpite, se não fosse o palpite tão errado. E aí ele continuou perguntando aqui, pedindo pra eles falarem. Realmente não faz sentido eles falarem o sabor, pra as pessoas comprarem, né? Eu não entendi por que não tem ainda muita divulgação. Talvez eles estejam fazendo um mistério sobre esse produto, né? Mas vamos testar aqui, ver se a gente consegue descobrir o que sabor tem ali. E eu vou começar pelo pacote branco aqui, que na minha opinião foi o que mais chamou atenção. Porque o preto é até mais normal, né? Doritos, mas o branco me chamou muito a atenção. O que falo aqui na embalagem é que é um salgadinho de milho temperado, né? Salgadinho de milho, ele já é normalmente. E aí aqui atrás tem alguns ingredientes, talvez... E aí aqui atrás tem alguns ingredientes que talvez dê pra ter uma ideia do sabor que a gente vai sentir. Ó, milho, né? Salgadinho de milho, óleos vegetais, preparado para o salgadinho temperado, aí farinha de arroz, açúcar, sal, especiarias, cebola, mostarda, cúrcuma, pimenta vermelha e pimenta branca. E aí, né, uns outros ingredientes aqui, todos aqueles nomes difíceis que a gente nunca sabe o que é. Então, eu vou abrir, vou mostrar pra vocês aqui mais de perto e vamos ver o que a gente acha aqui, né, desse sabor misterioso. Cheira bom. Como vocês viram aí, realmente ele é bem temperado e tem cheio de pimenta, assim, logo de cara. Então, vai. Sério, pra gente experimentar, gente. Nossa, o cheio é... É bom. É muito bom. Eu gostei, desde a hora que eu abri e... Nossa, ele é mais temperado que dorito normal, hein? Quem gosta bastante de tempero, um beijo. Depois de ter lido os ingredientes aqui, realmente fez bastante sentido na minha boca. Tem muito gosto de mostarda. Gente, eu... você não sei se tem razão. É, como se fosse o Doritos, como mesmo, né, porque a massa com certeza é a mesma, só que vem aquele tempero bem forte no início. Muito gosto de mostarda, muito. E no final, só mostarda, praticamente. É, e tem um gostinho de pimenta também. Dá uma leve apimentada, assim, na boca. Não é absurdo, mas dá pra sentir. Gostei. Não sei se é... você comeria, tipo, um taco inteiro agora, assim, tudo? Dois, três. O Edward, a opinião dele não conta. Não, é bem forte. Não, fala no sério agora. Não dá pra comer muito porque é enjoativo. É. O que a gente experimentou recente que eu falei a mesma coisa? É enjoativo. Pegou algum salgadinho. Algum salgadinho, mas depois a gente coloca aqui no card se eu encontrar o vídeo, se eu lembrar qual vídeo. Esse helicóptero. Resolver colaborar. O avião, o helicóptero. Nossa, o avião fazendo esse barulho e tá caindo, então. Tomando. Gostei. Enfim, vale a pena experimentar assim. Gostei. Vou comprar mais esse, principalmente se ele não ficar muito dentro das prateleiras porque vale a pena ir dar uma diversificada no sabor. Porque Doritos é quase sempre a mesma coisa, nem tão quando surgem um saborzinho aí diferente. Vale a pena testar, com certeza. Vamos ver o trecho. Vamos ver. Essa emalagem aqui é um pouco mais comum porque aqueles Doritos especiais que eles lançam, às vezes tem umas emalagens mais escuras, né? A branca realmente me chamou muita atenção. Vou mostrar pra vocês aqui de perto. Nossa, meu Deus. Nesse aqui, o tempero ficou bem mais claro, né? Vocês viram aí. Esse que eu ia te falar, aqui fala salgadinho de milho, sabor defumado. E aí aqui atrás, eu achei até curioso porque tem bem menos ingredientes que no outro. Pelo menos não tem aqueles nomes bizarros, né? Deveria ter porque eu sei que contém um monte de coisa aqui, mas fala milho, óleos vegetais de palma e soja e aromatizante. Só falar mais rápido aqui. Então esse aqui é mais curioso. Ah, e o negócio de falar que é defumado, mesmo se a gente faz falado, eu abri ele e eu senti tipo um cheirinho de fumaça. Então só é sentido, né? Vamos experimentar. Quero ver, gente, uma super avaliação agora. Eu tô perfeito, né? O cheiro também é bom. O cheiro é bom, pelo menos na minha opinião. Nossa, é uma mistura de sabores tão, sei lá, diferente, que tem um toque meio adocicado, tem um cheiro de coisa defumada mesmo, de churrasco. Tem um gosto de defumado. Nossa, mas o cheiro é um negócio meio adocicado mesmo. Nossa, ficou muito bom. Meu Deus. Olha que eu não gostei tanto, assim, absurdamente, do cheiro dele, mas o gosto é muito bom. Não dá pra explicar. É exatamente isso que a gente falou. É um gosto defumado, tem um doce, com certeza tem alguma coisa aqui no meio que deu esse contraste, né, do doce e salgado. Ficou muito bom. Com certeza, se eu fosse eleger um, esse aqui é meu preferido. E esse, diferente do outro que eu queria, comi o banquete inteiro. Esse da propriedade, esse é o que eu queria. Esse é o que eu queria aos 10, né? Até teve gente que comparou, eles com o da... Batman Superman? Eles são o Batman Batman Superman, que a gente testou, tá no card, a gente fina. Assim, Doritos é aquela coisa, podem colocar muito, mas muito tempero mesmo, que no final a massa vai ser sempre a mesma. Então você fica enganado, tipo, esse daqui parece muito o Doritos original, só que com o gosto de montada no final. Esse aí eu lembrei do Superman um pouco mesmo, porque o gosto do Superman era mais forte. E esse aí também, ele tem um gosto bem forte. Mas a questão é exatamente isso. O Doritos é, você come ele, na hora que sai o temperinho, né, que você coloca na boca e mastiga e some, o gostinho do tempero e fica só a massa, você tá comendo um Doritos normal. Mas, por exemplo, nesse aqui eu achei muito interessante o contraste do doce e o salgado que você sente junto aí. Então ficou bem interessante mesmo. Eu acho que acabou até dando uma diferença na massa, inclusive. E o negócio do defumato, né, esse é o doce. Nossa, gostei muito. Com certeza é meu predileto. Mas, se vocês experimentarem os dois, eu quero saber a opinião de vocês aí, né, qual vocês preferiram. Então foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E como eu falei, esse vídeo foi indicação de uma pessoa, na verdade de vários, porque depois vieram muitas outras indicações. Então, assim, se você quer ver algum tipo de produto aqui, se você tá vendo algum burburinho aí na internet ou em qualquer lugar de que tem um produto sendo lançado, traz pra gente ou na nossa rede social que estão aqui embaixo, se você não conhece ainda, ou aqui no YouTube, ou no blog. A gente tem e-mail também que vocês podem falar com a gente. Enfim, tem vários canais de contato. A gente quer muito que vocês participem cada vez mais. Então, indiquem coisas pra gente. E se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um joinha, como eu pedi lá no começo. Joinhas são muito importantes, dá tudo muito, como eu falei. Compartilha com seus amigos nesse vídeo aí também, porque aí mais pessoas vão conhecer esse mistério aí que Dorito tá fazendo, né, que, enfim, vamos ver depois que surge aí de propaganda ou de curiosidade sobre esse produto. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.